Eu quero ver se você entende de cargos do quadro ENEM FUDENDO! Qual foi o primeiro veículo automobilístico a chegar no Brasil? Ou haja como se estivesse em cima de um touro mecânico. Não tem as opções do que foi? Infelizmente, não. Foi o veículo da f***. Não pode falar a marca? É touro mecânico! Então tá, eu tô... Música de touro! É, tem que ter uma música. Olha! Ó! Maravilhoso! Arrasou, arrasou. Tudo cagado ali. Qual famoso escritor foi responsável pelo primeiro acidente de carro? Ou tenha orgasmos enquanto malha os glúteos? Essa é fácil. Pô, é pra eu não acertar nenhuma, entendi. Então, malhando os glúteos, aquele orgasmo é o mais maneiro. Sem som? Calma, calma, calma. Calma que não é rápido assim também. Ah, tá. Que isso! Orgasmo e seu tomelo. Foi né, seu tomelo aqui no orgasmo? Essa eu fiquei na dúvida que eu nunca parei pra pensar... No seu orgasmo. No seu orgasmo? No meu orgasmo. Eu paro passar no seu orgasmo todo dia. É. É o descanso do guerreiro. O meu mais um grito é um... Chegou o carro do ovo. Qual é o nome do sensor de óleo do motor ou o rebole com uma linda madrinha de bateria? Eu tenho que esperar. Isso é fácil. Tirou! Tirou! É o sambinha da bateria! Tem um lance assim, não tem? Não tem um lance assim? Vamos fechar. Maravilhoso! Uau! Eu já tirei. Pode colocar. Vai ficar descalção? Bom, pode ficar. Eu tiro o tamanho meu, quer? Eu tiro os sapatos. Vamos ver a realidade aqui. Ê, que isso, hein? Desculpa os pelos. A diferença agora. Olha, olhando o mar pra cima, vou continuar aqui o meu trabalho. Qual foi o primeiro carro que meu pai teve? Ou imite uma criança dando aquelas birras no shopping? Mãe. Hã? Eu queria muito aquele brinquedo ali, mãe, por favor. Não. Não vai ter. Por favor, mãe. Não vai ter. Mãe, por favor. Ai, filho, vem mamá, vem. Vem, vai ver. E cá estou aqui agora, sem sapato. Você ganha muito dinheiro com o Merchandise. Para a gente fazer até um link. É legal. Tem o seu quadro Merchandilson. Venha para o condomínio Vila de Dilson. Onde o sonho de morar. Ouça o som dos passarilsons. A toda hora. Num lugar tranquililso. Vila de Dilson. Lugar onde moram o Wilson, o Dilson e a Dilson. Porque é Dilson que o povo gosta. Maravilhoso. E você teve aquela fase de cantar em barzinho? Quando a gente é mais endividado? É, isso durante quase... Acho que os seis primeiros anos de carreira ali, dos 14 aos 20, 21. Sempre 14. Porra, eu não tinha pensado nisso. Vamos ver como funciona isso no quadro Show Rasco. Posso começar? Pode. Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada Vamos cantar juntos? Precisei. Eu levei Atenção, dona Margareth. Para de aquecer os seus seios dentro do tacho da feijoada. Por favor, que a galera vai comer depois, tá? Perdi você Conhece alguém? Conhece alguém? Conhece É, vocês cantam. Atenção, cliente da mesa sete. O seu saco tá no achados e perdidos, hein? Depois passa lá pra pegar, hein? Quem já trocou? Quem já trocou Um grande amor Por um instante Atenção, as suas bolas estão sendo confundidas com batatas inglesas. Se você puder azeite, eu vou dar uma mordidinha no final. Como é que você faz um negócio desse? Jogar um pra sempre Tá bonito, tá bonito. Tá bonito. Eu disse Atenção, cliente da mesa seis. A sua ereção tá dando água na boca. Atenção, Ronaldinho Gaúcho. IPVA dos seus dentes tá atrasado, hein? Alô, R10. No negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por... Senhora Dirce, é proibido lançar bolas no público pela vagina, hein? Cuidado. Ei! Agora dorme com essa Muito obrigado Muito obrigado, Lady Knight